Vamos começar o programa de hoje falando do Curitiba, que conquistou a importante vitória contra o Botafogo e agora terá uma semana mais tranquila para se preparar para o jogo contra o Ceará. Um abraço, Daniel Piva. Muito bom dia, Osmar Antônio. E a vitória do Curitiba diante do Botafogo é comemorada por muitos até agora no clube. Isso porque o Coxa precisava do resultado positivo, já que vinha de derrota para a equipe do Atlético Goianiense e colecionava problemas para essa partida. No total, eram sete baixas que o Coxa tinha para encarar o clube carioca. Os atletas de fora eram os zagueiros Henrique e Luciano Castan, o lateral esquerdo Egídio o volante Andrei e os atacantes Varley e Aleph Manga. Além dos seis atletas, tinha também o caso do Gustavo Morini. O treinador coxa branca estava cumprindo suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Por isso, quem comandou o coxa na beira do gramado no último domingo foi o auxiliar Toro Acunha, que admitiu um sabor especial no triunfo, mesmo com tantos problemas. Segundo ele, o Curitiba mostrou que tem elenco. Eu não chamaria dificuldades, senão, eu acho que virtude do plantel, que o que estão esperando, suas oportunidades para jogar, o fizeram da melhor maneira. Enfrentamos a um time muito importante, assim que estamos felizes por os jogadores que não veniam jogando e tiveram oportunidade de jogar hoje e demonstraram que estão na altura do que é Curitiba. De todas as baixas, Osmar Antônio, a mais sentida claramente era a do volante Andrei, porque os demais atletas ou era apenas suspensão, algo que envolve apenas uma partida, ou então questão de lesão, algo aí de aproximadamente 10, 15 dias para os atletas ficarem disponíveis. O único caso realmente sério é o do volante Andrei, que, lamentavelmente, teve confirmada uma lesão ligamentar, vai passar por uma cirurgia no joelho e não atuará mais nesta temporada. Atleta que vinha sendo muito importante, apontado por muitos como o melhor jogador do time ao lado do Igor Paixão. Andrei só volta em 2023 e o técnico do Curitiba, a Comissão Técnica, o Iverde, quebra a cabeça para acertar o substituto dele. No domingo, o escolhido foi Val, que deu, inclusive, a assistência para Igor Paixão marcar o gol. Toro Acuim elogiou a atuação do Val e comentou também um pouco o que muda na equipe coxa-branca com Val na vaga do Andrei, já que são atletas da mesma posição, mas com características bastante diferentes. Bom, no princípio, uma pena, o de Andrei, ojalá que se recupere pronto e volta mais forte que nunca, porque é uma excelente pessoa. O que não pode dar Val, já sabemos, o ano passado, jogou com William muito partido e eu acho que foram dois jogadores fundamentais para que Curitiba volta à Serie A. Não estava tendo, por aí, bueno, jogou Val, mas nós confiamos no que pode dar. O que muda, Andrei por aí, tem mais chegada a gol, tem mais pisa, mais o área contrária, e Val tem muitos cruzamentos, muitos cambios de frente, que eu acho que para nossos extremos, que são rápidos, tanto hoje como Fabricio e Igor, necessitamos encontrar ele longe e encontrar ele na mão. E com isso, com Val ganamos também, os passos de gol que isso também valeu e é muito importante. E a partir de agora, o foco do Curitiba já passa a ser a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem a reapresentação no CT da Graciosa e, a partir de então, começamos trabalhos pensando no duelo contra o Ceará na Arena Castelão, no próximo sábado, às 7 horas da noite. Osmar Antônio. Marcelo Ortiz, que vitória importante contra o Botafogo, hein, Marcelo? Osmar Antônio foi um baita resultado, né? O Curitiba vai a campo sem diversos jogadores, sem a dupla de zaga titular, que faz uma baita diferença, jogadores que estão muito bem, aliás, na competição. Sem o Aleph Manga, a gente sabia que estava fora um jogador que se entrega, que participa, que faz gols, que tem ajudado muito, é titularíssimo dessa equipe, sem sombra de dúvidas. E sem o Andrei, que agora é uma situação mais complicada, uma contusão mais séria, que a gente ainda aguarda, mas vai ficar muito tempo fora do Curitiba. E aí, diante desses quatro desfalques, especialmente, a gente vê um Curitiba que vai a campo contra um adversário que tem o melhor aproveitamento fora de casa. Por tudo isso, ficava aquela grande dúvida, como é que vai ser o jogo? Como é que o Curitiba vai encarar o Botafogo? Será que vai continuar conseguindo aqueles resultados que tem conseguido contra outros adversários, mesmo com o desfalques, jogando em casa, continua com 100% de aproveitamento? Foi um jogo, Osmar, muito importante para o Mourinho mostrar exatamente o conhecimento que ele tem pelo grupo. Colocou dois zagueiros com muita qualidade, o Guilhermo bem, o Márcio muito bem, gostei muito do garoto atuando ali no sistema defensivo. Ele opta pelo Val no meio-campo, no lugar do Andrei, e o Val foi uma baita partida, um lançamento espetacular para o gol do Igor Paixão, ou seja, aprovadíssima a volta do Val, que deve ser o titular agora na sequência da competição, até o retorno do Andrei, como a gente disse, que deve demorar um tempo, né? E no lugar do Alefe Manga, o Fabrício, que foi muito bem. O Fabrício Daniel fez uma partida bem interessante, boa, foi para cima, jogador que realmente dribla em direção ao gol, e isso assusta muito o adversário, jogador participativo, de muita competição, e que fez uma partida muito interessante, realmente agradou o desempenho de Coxa Branca nessa partida, e claro, pela vitória também.